FALADOR PASSA MAL FALADOR PASSA FALADOR PASSA MAL FALADOR PASSA MAL Mente arrepia os cabelos Chega, fala, gira, gesticula e faz gracinha Dá risada, mão no ombro e articula Pico, hein, mãe, nem que usar Se ele calcinha ainda apanha numa briga Faz fofocamente muito, escolhe o alvo e faz intriga E prejudica até quem se disser uma pessoa amiga Vê o espírito dos outros, esquece da própria barriga E poupa nenhos das antigas, logo um mordedor de fronha Faz geral, baixa a porrada no pinóquio Sem vergonha, quebra o papo de cegonha Que ele treme, solta as frangas, vive de casaludados E tem mansão em Angra Mas cremente o nariz cresce, nem só cresce como sangra Fala dor, passa mal, rapaz Fala dor, passa mal É o que tu é, mané Não adianta que eu já vi, que eu menti pra mulher Pela saco e beijoso tá mandado Gosta de atrasar os outros pra adiantar o próprio lado Lembro quando era faltado, desde pequeno era falado Então pra todos recalcaram um recado, muito obrigado Se não fosse esse o passado, eu não teria meu presente No futuro ia tá duro, então tem com a tua língua nos dentes Inteligente é um servente, que sempre anda pra frente Independentemente do coletivo de palestrante Que sobe no palante, cheio de autofalante Pega no microfone, joga seta na gente Mas porra, mas quem mandou? Cala a boca pra não gaguejar falar dor Que é falar da minha fumaça que eu pago pra encher meu peito na moral Eu nunca vi falar, falar, falar Fala assim na boa Cuida da tua que eu cuido de mim Fela, fela É quando eu chamo você, meu Deus É porque eu sou o que você queria ser Mas tu não aguenta carregar minha dor Porque aonde eu ando, no andar falador Vai na macuga pra saber da minha vida Vai lá, joga no Google pra saber da minha vida Pouca mungunha e muito blá 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 Tu vê eu vindo dali, por favor, olha pra lá Lá, lá, lá Na cavadinha, no sapatinho Tem que saber que isso não é papo, sujeito homem Só fala o meu nome, teu manto é meu nome Original, reconhece os originais Por isso é que falador passa mal Rapaz Falaram que é bem, falaram tanto Que hoje em dia só faz, se eu não é que é Fala um nada Deixa fofoca pros vizinhos, deixa eles me queimarem Porque eu já nasci neguinho Falou nada Mas fala tu, se o poupé eu falar neguinho Vou te mandar tomar não Falou nada Batuaria a bala no alvo Tô na mira de quem fala Mas não deu corão no salvo Falou nada Toma velho calco Muito mais calco Falou nada Falou nada Fala tu Se rola não Deixa ele falar E aí E aí E aí E aí Música 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 Música